O universo é infinito e nós somos pequenas gotículas no oceano. Ai, caraças! Não. Andando na... Andando na... Só um tino. Só um tino. Só um tino. Só um tino. E então, como eu estava a dizer, Dizia, caralho! F***! Caralho! F***! Mas bem? F***! Cabo frio, vá no robo! F***! Caralho! Venente mesmo! F***! 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 Vocês são todos os mitrelles do cara! Ele é boa! F***! 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 Mas eu consigo! As pessoas dizem que não aguentam! Mas eu aguento! Isto não é nada que nunca tenha... F***! 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 Um conselho! Nunca façam tatuagem! Esse pessoal que diz... Ah! Tatuagem é sendo olhada! Pode fazer que estás... F***! 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 É maiso n'estas. Quero a minha mãe! Caralha! Aaaaaaah Ah! P***! Para! Ah! F***! F***! Vocês ouvam o que caralho... Né doem as colhões! Coloca só parve a agulha toda! F***! Faz um coelhinho e para, faz um coelhinho e para, se não é demais, frio, vai no cu sem vaselém, mesmo seco. Ela grita. Está doendo mesmo. Foda-se, está doendo, estou a falar sério, não é para ouvir? Estou a falar mesmo a sério. Estou a falar mesmo a sério, está mesmo a doer. Eu não consigo descontrair. Não consigo descontrair. Ah, olha. Estou a me enravar outra vez. Acabar aqui. Acabar aqui. Caralho! Ah, cara, a minha puma murcha, foda-se. Quem é a puma murcha? Eu não sei. Eu, a puma murcha, caralho. A minha puma murcha é do que ter doido. Fazer um rabo, a minha puma murcha é doido. A minha puma murcha é doido. Não sei mais. Oh, meu Deus. Pode ser a cova de amor a toda em cima de mim, amigas. Ah, mas isto não dói assim tanto. As pessoas é que dizem. Isto também é um exagero. As pessoas fazem muito uma tempestade de copo de água quando isto não é nada de nós. Isto é uma dor sim, mas isto é quanto a s***! F***! F***! Venham à PacSide. Álvaro Belo e Bernardo Freitas, grandes tatuadores. Não dói nada. Prometo, ju... Prometo-vos, prometo... Tipo... Não juro pela minha mãe, não é? Não juro pela minha saúde, mas... Mas, para mim isto não dói. A minha... Se vocês vierem fazer, a minha não vai doer. Portanto, venham, apareçam. O que? O que? A minha não vai doer. Pessoal, aconselho é mesmo. A minha não vai doer. A minha não vai doer. A minha não vai doer. Vê, não sei que tá... Estou certo? A minha não vai doer. Vem, é sério, venham, venham. Olha, isto é espetacular. Isto é a coisa melhor do mundo. Agora, fazer... Não, venham só para ouvir como isto é. Um conselho. Faça-lhe só o stencil... Stencils... E fica por ali. Pá, meto tudo. Uma dica. A tatuagem do bulecão. Vé, toque. Cinco minutos, está pronto. Não dói. Mete essa leira. Custa. Consegues andar? Ah, fica de noite, ah. Tem. Tá bonito, mas... Tirar. Que me é... Não dói. Não dói. Ah, não dói. Ah... Muita falta. Ainda dói isto, ah. Coda-se que a gente fez empreender. Os estaculadores, uma hora... Os políticos, os ladrões. Estes gajos é que fazem mal as pessoas. Não, mas não, 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 só em pãozinha.